Vai cair a bola para o Lenilson. Foi para cima do Paulo André, outro cruzamento, passou, sobrou no Tarraxa, golou a bola, olha a chance do gol! Gol! Leandro Brasília! Gol do Linense! De novo a bola vai da esquerda para a direita, volta na esquerda, Tarraxa, veio o Leandro Brasília. Limbou o bote dado pelo Gil. E aí ficou com o caminho aberto para encher o pé, a bola ainda tocada pelo Danilo. Vai para o fundo do gol para a vibração do técnico Bruno Quadros, do torcedor do Linense. O time de Linense vira o jogo no segundo tempo.